...com complexo de édipo mal resolvido. Obrigada. Só pra lembrar, eu apoio totalmente o FBI em sua missão expressa através de seu lema... Fidelidade, bravura, integridade. Correto, agora os negócios. Há 18 anos, eu mandei para o laboratório criminal do FBI amostras de um saco de excrementos que foi aceso na frente da minha varanda. Para análise de impressões digitais e DNA. Por que eu ainda não tive notícias? Bom, o laboratório criminal do FBI tem muito o que fazer. Isso não serve de conforto para uma nação que tenta tirar fezes em chamas de seus sapatos. Se importa se falarmos sobre o Sr. Wallowicz agora? Um pouco, mas prossiga. Obrigada. Caracterizaria ele como responsável? Vou responder com o auxílio de uma imagem. Esta é a minha caixa completa de nove discos Blu-ray da trilogia Senhor dos Anéis. O Sr. Wallowicz pegou o emprestado, danificou o eixo plástico de retenção da caixa 3... E então me devolveu esperando que eu não fosse notar. Você caracterizaria isso como responsável? Não estamos interessados nesse tipo de coisa. Você me ouviu dizer Blu-ray, não ouviu? Ouvi. Muito bem, então. Por acaso, você teria interesse em saber que o Sr. Wallowicz já entrou na minha conta do World of Warcraft e mudou o nome de um certo Warlock nível 80 de Sheldor para Fedor? Eu acho que não. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Por onde você quer que eu comece? Ele se recusa a pagar a multa quando passa o prazo dos livros que eu empresto. Ele destruiu o Mars Rover enquanto tentava impressionar uma mulher. Ele recomendou que eu assistisse ao terceiro Matrix porque, segundo suas palavras, era tão bom quanto o primeiro. Se isso não é irresponsável, eu não sei o que é. O Mars Rover? Eu disse Mars Rover? Disse. Na verdade, foi uma escolha de exemplo pobre, já que não teve nada a ver comigo. Sei, mas mesmo assim vamos falar sobre ele. Eu não quero. Não que a minha falta de inclinação para discutir esse tópico deva ser interpretada como prova da culpa de Howard Wallowicz pela destruição de uma propriedade do governo de milhões de dólares. Obrigada, Dr. Cooper. Já tenho o que preciso. Ai, ótimo. Eu pensei que você fosse se fixar no incidente com o Mars Rover. Oi, amigos. Adivinhem quem foi que não conseguiu a autorização da segurança? O que houve? As entrevistas de antecedentes não foram boas. Vocês não sabem nada sobre isso, não é? Bom, na verdade, eu devia estar meio bêbado quando falei com ela. Eu meio que posso ter cantado ela. E eu devo ter vomitado bolo de rum nela. Entendi. É muito bom saber que sempre que eu precisar de vocês, eu posso contar com vocês para estragarem tudo. Eu me sinto horrível. Eu também. Para falar a verdade, eu achei que se alguém fosse estragar tudo para o Howard, seria o Sheldon. Ora, suas expectativas foram subvertidas. Aham. Eu tinha. Eu. 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 Obrigado.